Então, quero aproveitar e dar as boas-vindas a todos pelo nosso segundo semestre. Alguns colegas estão agora ingressando no curso, na verdade. Aqueles que porventura não tenham acompanhado o primeiro semestre ou não tenham visto o último vídeo do semestre passado, faço a recomendação de que voltem. É um vídeo sobre os fundamentos da Patrística, o primeiro vídeo sobre os fundamentos da Patrística. E esse primeiro vídeo contempla algumas informações sobre um autor em especial que influencia Ambrose de Milão, que por sua vez vai influenciar Agostinho. Então, ali tem uma explicação geral do porquê nós fazemos esse trajeto, por que ele foi colocado mais ou menos dessa forma, por que foi alinhado mais ou menos dessa forma. Eu vou começar agora, vou retomar a nossa discussão a partir de Ambrose de Milão, e tem algumas questões que são um pouquinho diferentes na maneira de abordar. Vocês vão ver que em alguns pontos eu vou fazer uma comunicação entre as filosofias que nós estamos estudando agora e movimentos filosóficos contemporâneos que ou se opõem a essa proposição filosófica, ou completam, ou de alguma maneira transformam. Com que propósito eu vou fazer isso? Com o propósito de alinhar as nossas atividades de roteiro de uma maneira um pouco mais estruturada, para que elas tenham uma ligação mais profunda com a matéria e para que elas não repitam muito os conceitos puros e simples. Então eu quero justamente fazer essa comunicação, que vai ser uma mediação, na verdade, para que a gente possa discutir temas contemporâneos à luz das filosofias mais tradicionais que nós ainda estamos vendo. Nós devemos ter mais umas duas semanas de pensamento medieval, e daí a gente já segue para humanismo e modernidade. Desculpem eu estar fazendo isso aqui, que a cadeira está meio ruinzinha. Bem, eu tinha falado para vocês que Ambrósio de Milão era um pensador que tinha sido considerado icônico dentro da organização da filosofia cristã, e eu tinha falado para vocês que eu tinha necessariamente que passar por esse percurso dentro do recorte que eu estou fazendo, porque muitos dos pensadores da modernidade vão trabalhar as visões deles de justnaturalismo e justiça com base nas estruturas e nas armações que foram posicionadas pela literatura medieval. Então eu vou retomar algumas questões aqui da literatura medieval com vocês, vou fazer alguns esclarecimentos a respeito de Ambrósio de Milão. Também falei para vocês que nós tínhamos escolhido três filósofos, que representariam a nossa tríade filosófica do período, em comparação a Sócrates, Platão e Aristóteles, que nos serviram na Antiguidade. Então eu falaria justamente sobre Origenes, sobre Ambrósio de Milão e sobre Agostinho, para falar da Patrícia, que deixo a parto para uma construção mais específica da Escolástica. Em especial, Ambrósio de Milão é importante para nós por ser um dos eixos de muitas relações temáticas que estão em jogo. Então a gente viu lá, por exemplo, que a leitura de Origenes tem um caráter hermenêutico, tem um caráter muito mais ligado à produção da cultura grega, já oferece um certo tonho, alimenta de uma certa maneira o conjunto das relações filosóficas que nós estamos trabalhando, que nós estamos travando, e por conta disso, de uma certa forma, por conta disso, de uma certa maneira, Ambrósio de Milão, como depositário dessas heranças, ele acaba sendo um pouco um formatador dos primeiros momentos da produção filosófica do período medieval. E essa produção vai ter uma relação muito forte conosco, porque ela estabelece a pauta das leituras éticas e morais que nós vamos fazer ao longo de toda a modernidade. E isso talvez vá ficando mais claro à medida em que eu vá falando um pouquinho do Ambrósio de Milão. Eu vou me servir aqui também em paralelo de alguns textos que serviram de inspiração para Ambrósio, em especial Basílio de Cesareia, aqui para fazer uma mescla temática, mas principalmente eu vou me debruçar sobre a relação que Ambrósio de Milão trata com a questão do investimento e do ingresso do indivíduo na vida cristã. E já vou explicar o que significa tudo isso dentro desse contexto. Então eu tinha comentado com vocês antes que Ambrósio de Milão, vocês vão ver que esse slide aqui já está um pouquinho diferente do que o slide que vocês veem lá no final do último vídeo, eu fiz alguns acréscimos para poder incorporar algumas preocupações que eu entendo de serem necessárias dentro desse contexto. E aí nós vamos ter então um contexto de influências gregas. O Ambrósio de Milão, por ser um conhecedor do grego, ele aproveitou muito no estudo, no aprendizado dele, ele visitou com grande vigor os textos gregos e aproveitou muita coisa desses estudos, o que fez dele, de certa maneira, uma mescla entre essa apropriação possível do pensamento filosófico para as regiões mais instrumentais do cristianismo e os modelos específicos de um estudo da retórica e do estoicismo romanos, que para ele foram muito importantes. O Ambrósio descendia de uma família de burocratas, de pessoas que pertenciam à alta roda da vida política do Império Romano. A gente tem que lembrar que, portanto, isso tem uma influência profunda na educação dele. Estudou retórica, ele estudou as leis com profundidade, então, na realidade, ele tem uma aproximação muito forte em relação à nossa própria profissão, porque ele também tinha o veio do jurista, tinha esse sangue de jurista correndo nas veias. E isso influenciou de uma maneira muito forte o que acabaria acontecendo com ele depois. Ambrósio, ele, na realidade, começa a vida dele como um funcionário do Império. Ele começa, na realidade, como administrador de província e, com o passar do tempo, em virtude da própria administração da província, ele se vê envolvido em uma querela que acaba acontecendo por conta da sucessão do bispo de Milão. E ele vai pacificar a situação que está fervendo agora por conta de um confronto que existe entre duas facções presentes em Milão, que eu já vou comentar. E essas facções estão lutando para colocar bispos que lhes sejam simpáticos. Essas duas facções são a facção do credo nisseno e a facção ariana, que eram facções que se opunham na leitura das escrituras e tinham uma oposição que acabaria reverberando em várias outras relações potencialmente expressivas no âmbito do palco da filosofia. E elas estavam em luta e Ambrósio de Milão vem se pronunciar em público e fala, olha, não vamos brigar. Ele tenta acalmar as pessoas que estão entrando em confronto. E daí, durante a situação, quando ele está justamente na igreja lá tentando acalmar todo mundo, alguém grita Ambrósio bispo de Milão e todo mundo começa a gritar junto e de repente ele é um dos grandes candidatos a ser bispo de Milão. Por que isso acontece? Ambrósio, que era um sujeito que até então tinha tido envolvimento formal com as instituições romanas, era um sujeito que estava ligado à burocracia romana, ele, na verdade, ele tinha, por conta da educação dele, uma habilidade retórica fantástica. E essa habilidade retórica dele fazia com que ele se tornasse uma pessoa muito querida, muito benquista no meio da população. E aí, de repente, pescaram, opa, esse cara aqui vai ser um sujeito que é interessante para nós. Ele é cristão, ele pertencia, ele tinha se pronunciado publicamente como vinculado ao credo nisseno, mas ele não deixava de ser simpático às leituras arianas também, permitindo que elas tivessem espaço para discussão. Então, os dois lados, as duas facções dessa luta entendiam que Ambrósio seria um sujeito interessante para equilibrar o campo de relações que esses indivíduos travavam. Tinha um problema, no entanto, que adivinha de todo esse processo, que era o seguinte, Ambrósio dizia que ele não tinha estudo teológico formal, ele era um retórico, ele era um estudioso das leis, um administrador, ele tinha basicamente passado pela administração da Ligúria, ele estava sediado em Milão, mas tinha passado pela administração da Ligúria, e ele era, na verdade, um governante. E ele fala, eu não tenho instrução teológica suficiente para poder virar bispo, não tenho condições disso. E aí ele foge da situação e se esconde na casa de uns amigos, só que daí da mão do próprio imperador surge a recomendação desse indivíduo de se tornar bispo em Milão. Falando, olha, seria interessante, ele é um sujeito equilibrado, não é uma pessoa melhor, ele realmente foi induzido, foi conduzido por aclamação popular, que mais nós poderíamos querer, tem que ser ele. E aí os amigos do Ambrósio jogam ele para os, aspas, leões e falam, você vai ter que ser bispo mesmo, esquece, e ele acaba assumindo como bispo de Milão. E o perfil dele é um perfil curioso, ele tinha, ao longo da vida dele, Ambrósio teve justamente essa habilidade de lidar com a população e por isso ele teve apoio popular. Isso é muito importante, isso é crucial, entender isso é crucial. Por quê? Olha o momento histórico que nós estamos vivendo. A gente está aqui na metade do século IV, metade para o fim do século IV. Nesse período, nós já tínhamos visto a passagem de divisões sucessivas do território romano em diferentes universos administrativos. A gente já tinha atravessado uma tetrarquia, em determinada medida a gente já tinha visto a divisão do império para duas administrações com dois imperadores conjuntos e agora a gente está num período em que Oriente e Ocidente estão com uma situação muito difícil e muito atritiva no sentido específico dessa administração. Nós não temos dois impérios ainda, um império só, só que ele está sendo governado desde Constantinopla e isso traz uma série de danos e problemas. Então a gente tem Teodósio sentado no trono de Constantinopla, no Oeste a gente tem Valentiniano e no Oeste a gente tem uma instabilidade política muito grande. Então a gente tem duas grandes rebeliões de dois líderes militares que queriam ser aclamados como imperadores e que, portanto, queriam alçar o poder, o que era muito comum na época. Então a gente tem Magno Máximo, a gente vai ter depois Flávio, a gente vai ter pessoas que estão em combate, em confrontação aberta para tentar arrancar esses supostos imperadores do trono. e para tentar tomar o território do Ocidente que agora está se deteriorando cada vez mais. A gente já tem aquela história, aquela narrativa do Império Romano deixar abandonar as províncias mais distantes ao Léo e deixar que elas sejam invadidas já é uma coisa muito comum de acontecer e agora a gente já está vendo a dilapidação do Império. É justamente depois da morte de Teodósio que a gente vai ter a divisão do Império em duas grandes linhas, uma governada por Arcádio, uma governada por Honório, os dois irmãos que eram justamente filhos de Teodósio. Isso foi depois da morte de Ambrose de Milão também. Eu acho que ele morre, se não me engano, um ano depois de Teodósio. Mas assim, o que a gente tem aqui então é um cenário já muito desgastado. O Oriente, principalmente no final do século IV, depois de Cristo, ali 390, 394, ele que sofria as taxações mais pesadas por estar abrigando a corte, ele vê florescimento cultural, florescimento estrutural. Ao passo que o Ocidente, que tinha tido os seus impostos aumentados havia um bom tempo para equalizar e para dar uma certa visibilidade, uma visão de justiça, uma representação de justiça entre as populações do Ocidente e do Oriente, o Ocidente estava desmanchando, ele estava se desmantelando. Nessa mesma época, inclusive, a capital ocidental do Império Romano, não a capital do Império Romano do Ocidente, que ainda não existia, mas a capital ocidental do Império Romano tinha sido transferida para Milão, e justamente ali onde estava sediada Ambrósio. Então isso fez com que Ambrósio tivesse que ceder muitas vezes, no sentido de ingressar na vida pública e principalmente na vida de bispo, ele tivesse que fazer concessões no sentido de obedecer a vida, a essa estrutura cortesã que estava muito próxima dele, mas também fez com que Ambrósio tivesse uma vida muito intensa dentro da corte imperial, o que vai fazer com que ele tenha também uma habilidade estendida de trabalhar e operar politicamente e vai fazer com que Ambrósio seja uma das grandes forças a estabelecer aquilo que nós vamos entender como uma doutrina mais normalizada da relação cristã e, portanto, da filosofia cristã do período. Então, a gente tem aqui esse desenho político que é de bastante instabilidade, mas mesmo dentro das constituições instáveis desse modelo, nós vemos a ascensão e a consolidação das relações cristãs e é interessante observar que essas mesmas relações de dificuldade política geram, por conta dessa aclamação popular e da relevância dos bispos para a própria população, o estabelecimento cada vez mais rigoroso do bispo como líder comunitário. Então, talvez isso deixe um pouco mais claro por que eu estou tão preocupado em construir essa arquitetura. O eixo das relações de poder está gradualmente mudando, ele está se deslocando do Ocidente para o Oriente, isso envolve um novo modelo de concepção de mundo, no Ocidente a gente começa a ter a fragmentarização do poder, essa fragmentarização vai encontrar respaldo nos líderes comunitários que são os bispos. Então, eles estão ditando as normas do dia a dia e eles estão colocando dentro desse investimento todo um processo de arquitetura filosófica. Notadamente, todas as reflexões éticas de grande monto, elas estão se derramando em especificações morais e elas estão sendo implantadas nas comunidades com grande força, diga-se, de passagem. Ambrósio chega, inclusive, nesse sentido, a banir o imperador, ele chega a excomungar o imperador em razão de um ataque que teria acontecido, depois eu conto a história toda, mas em razão de um ataque que teria acontecido numa comunidade, o imperador teria matado, aí os números são estranhos, tem gente que fala em 700 pessoas, tem gente que fala em 7 mil, o que se estabeleceu mais comumente é 7 mil pessoas, em virtude da morte de um governador, de uma autoridade romana, o imperador teria se vingado, teria matado a comunidade inteira de forma a punir, a sancionar, e daí a consequência foi Ambrósio comungando o imperador e diz que o imperador teria tentado ir, desculpem, até a catedral de Milão para participar da Eucaristia para receber a hoxa, para comungar, para orar e o Ambrósio teria da porta expulsado o imperador falando aqui não, se você, ele fala, mas até Davi cometeu, até o rei Davi cometeu grandes pecados porque não poderia cometer, e ele responde dizendo o seguinte, se você imita Davi no pecado, imite-o também no seu arrependimento, passou meses excomungado até o momento em que Ambrósio, depois de ver o imperador prantear, chorar, solicitar por muitos meios e por muitos aliados e por muitos amigos comuns a recuperação da sua fé pudesse ser recebido de novo dentro da catedral de Milão. Então vocês imaginem o poder que esse bispo está exercendo, chegou a participar inclusive dentro de processos de rebelião Ambrósio foi cooptado para um ou para outro lado da história em muitas ocasiões foi mandado como emissário em duas ocasiões diferentes pelo menos foi mandado como emissário para negociar com tropas rebeldes, se não 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 em uma das situações ele conseguiu conseguiu desviar e conseguiu eliminar a ameaça de tomada de assalto de Milão. Então assim a gente tem aí dentro desse contexto um sujeito que cresceu em poder e agora vai ficar muito difícil a gente dissociar todas as produções intelectuais e filosóficas desse novo eixo das relações de poder que está se formando e isso é interessantíssimo porque todo o processo que é feito no sentido da produção dessas filosofias é justamente para um movimento de separação para um movimento de refutação das coisas profanas eu já tinha colocado isso no último vídeo e aí vocês começam a perceber a massa problematizadora que é o processo de produção filosófica do período veja eu tinha colocado essas influências gregas num primeiro momento aqui já fica mais claro porque elas estão tão presentes Ambrósio era um sujeito que conhecia o grego se aproveitou muito disso para estudar os pensadores gregos a sua posição política e a sua renomada intelectualidade além da capacidade retórica dele que era fantástica fantástica fizeram dele um dos doutores da igreja um dos grandes fundadores das estruturas teóricas e filosóficas da igreja ocidental e por conta disso nós temos então uma figura que sendo icônica estabeleceu muitas pautas para nós e que inclusive vai ter uma influência muito grande sobre Agostinho que eu já vou comentar veja eu coloquei para vocês ali a relação entre símbolos e interpretação por que eu fiz isso? grande parte do método de análise dessas filosofias vem especificamente desses dois universos símbolo aqui do grego símbolon ele tem uma dupla significação para nós a raiz dessa significação ela parte da maneira de nós enxergarmos como a produção teológica e filosófica do período era feita então você tem um corpo que vai partir sempre da leitura escritural e vai aplicar métodos e vai dosar métodos de leitura então alguns vão apelar para determinadas hermenêuticas outros vão passar certos filtros aí lógico começam as disputas como não existe um corpo formado um corpo pleno de produção do pensamento pelo sentido racional pelo sentido espiritual outra coisa mas pelo sentido racional pelo sentido filosófico a disputa começa a acontecer e os atritos começam a gerar uma certa dificuldade e esses atritos fazem então com que as representações públicas da fé e as representações públicas da adesão à fé se tornem muito mais comuns dessa maneira symbolon nesse símbolo ele surge na realidade como o que o termo significa no original no original o termo ele significa parte de um todo é como se fosse um pedaço de um medalhão que se junta depois para formar o todo então symbolon seria isso ele é um pedacinho de algo uma representação de algo uma representação de uma totalidade mais ampla uma parte que reunida outras partes era um todo símbolo nesse sentido é um nome diferente para credo então por exemplo credo nisseno ele trabalhava com as crenças que o cristianismo trabalha de uma certa maneira até hoje de uma certa maneira não trabalha até hoje então ele entendia que existe uma trindade pai filho espírito santo que todos são coextensivos coexistentes todos tem a mesma natureza divina todos são um só mas são manifestações distintas desse todo mas estão completamente em cada uma das manifestações são pessoas diferentes mas são uma pessoa só ao mesmo tempo e daí tem toda a questão do mistério de análise tem toda uma leitura ao redor disso que vai falar sobre a figura de Cristo dentro desse contexto então Cristo nasceu com Deus estava lá desde o começo na leitura do credo nisseno aí vocês tem um símbolo e esse símbolo é interessantemente traduzido naquilo que nós chamaríamos de símbolos ou representações então nas orações por exemplo quando a gente vai analisar por exemplo as leituras de Ambrose origens de pensadores do período quando eles vão falar sobre símbolos alguns deles falam assim olha veja bem quando você vai por exemplo fazer a sua oração quando você vai fazer quando você vai estabelecer a sua oração quando você vai fazer a sua oração existe uma ordem que você segue lá então por exemplo o credo para quem é católico vai lembrar disso creio em Deus Pai Todo-Poderoso etc 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 cada sentença dessas que você coloca está demonstrando um compromisso então é creio no Espírito Santo então está demonstrando uma adesão cremos no Espírito Santo está demonstrando uma adesão a esse credo nisseno está demonstrando que você adere a essa linha teológica e filosófica de pensamento que diz que você foi investido com o Espírito de Deus chamado Espírito Santo outros credos vão ter outras leituras e vão fazer outras orações vão ter outras profissões públicas vão ter outros símbolos eles mesmos chamam lá de símbolo então ele fala o símbolo não pode ser escrito ele tem que ser ensinado verbalmente porque escrever o símbolo significa perder algo de sua essência então você tem que declarar o símbolo ele permite ainda fala permite identificar o teu irmão aquele que partilha exatamente a tua fé por isso teu símbolo é importante então assim símbolo tem esses dois significados primeiro o significado de credo depois o significado das peças rituais peças de oração peças de linguagem que traduzem aquele credo tá o que acontece então cada universo desses vai ter um jeito diferente de ler as coisas vai ter um jeito diferente de interpretar e essas interpretações distintas começam na realidade elas começam a ser vistas como partes de um todo porque ninguém ali estava interessado em não se chamar cristão e em declarar uma guerra aberta contra os outros pelo menos não por enquanto mas esses grupos eles estavam disputando poder volta um pouquinho aqui na história quando Ambrose entrou na igreja para apartar dois grupos ele estava apartando justamente os nicenos e os arianos cada um deles tem um símbolo diferente um credo diferente representa de formas diferentes esses símbolos tem práticas diferentes inclusive durante os rituais durante as missas e por aí vai então o que acontece se os nicenos acreditavam na trindade tinha aquele negócio todo de Cristo ser Deus e aquele negócio todo os arianos diziam assim não Cristo foi um homem ele nasceu ele viveu e daí no momento lá com os 30 anos de idade dele Deus quis que ele começasse a viver uma vida santa ou em algum ponto da vida dele quis que ele começasse a viver uma vida santa e daí ele autorizou esse indivíduo a ascender a qualidade ou a condição divina e daí deu a divindade para ele e aí ele morreu divinamente mas ele nasceu humano ele não nasceu e ele nasceu ele nasceu lá quando Maria deu a luz Cristo só ali deu a luz Jesus só ali ele nasceu ele não existia antes então a gente começa a ver que são duas peças que estão primeiro envolvidas em uma discussão extremamente metafísica no sentido teológico ela pode ser e é uma discussão muito relevante e tem essa condição esse debate esse ponto que não pode ser do qual não se pode abrir mão no sentido da fé mas no sentido filosófico ela é uma discussão extremamente transcendental e a nossa sociedade teria uma dificuldade maciça de compreender então o que eu vou fazer agora é pegar essa peça de discussão e eu quero justamente demonstrar o que significa isso dentro do contexto da segregação das coisas profanas e eu quero tentar explicar para vocês porque esse negócio era tão importante eu já falei para vocês que cada credo fundamentava um certo contexto de relações de poder mas o que isso tem a ver e como é que isso importa veja na medida em que um credo determina a posição a posição da figura de Jesus a posição da trindade a posição das expressões específicas da palavra ela também determina o tratamento que é dado às escrituras se Cristo era Deus vivo a vida inteira veio como Deus era coextensivo a Deus ele tem acesso imediato vamos fazer com exercício de reflexão a todo conhecimento divino porque ele é Deus então ele foi lá e falou as coisas que Deus quer dizer era Deus falando isso significa significa que as escrituras assumem um peso fundamental dentro da edificação ética e moral dentro da edificação comportamental dentro da edificação psicológica dentro da edificação comunitária de um grupo de uma comunidade de uma sociedade ah não mas ele nasceu homem e virou Deus agora percebam as implicações disso porque que Deus escolheu ele e não qualquer outro porque que ele se ele pode construir isso se Deus faz isso com quem ele quer porque o escolheu se é possível fazer essa travessia da realidade humana para a divina como é que nós ficamos nessa história se a gente tem que seguir Cristo como exemplo vocês percebam que ao mesmo tempo você criou um novo regime ético que mescla mexe nas fronteiras entre o sagrado e o profano se de um lado eu tenho um sagrado que é completamente alijado de mim mas que eu posso seguir como exemplo como diria Agostinho lá na frente mesmo sabendo que é impossível alcançar a meta eu vou seguir porque é a melhor coisa que eu posso fazer desse lado teve alguém que fez essa travessia aqui eu só tenho nos nicenos eu tenho Deus dando um exemplo eu vou te dar um exemplo de como o ser humano deveria ser eu sei que você não consegue aqui ele diz olha basicamente eu vou pegar um ser humano e vou usar para que ele chegue a mim daí vai ficar o caminho para trás assim a aparência inicial pode ser de que nós estamos seguindo as mesmas trajetórias éticas mas nós não estamos porque o peso do ser humano nessa equação muda percebem? aqui entre os arianos a participação humana é muito maior muito mais intensa e aí fica essa briga essa disputa entre esses dois grupos fora que aqui nesse lado não existia uma trindade antes então como é que coopera essa questão pai-filho-espírito-santo? tá, mas o que tem esse negócio de espírito-santo Rafael? vocês vão me dizer o espírito-santo ele vai ser entendido e por filosofias que vem mais tarde como sendo aquilo que nós chamamos de senso moral aquela voz dentro da cabeça da gente que vai dizer isso pelo sentido filosófico não espiritual claro, mas é aquela voz dentro da cabeça da gente que vai dizer o que é certo o que é errado que vai determinar que nós tenhamos dor na consciência por assim dizer quando nós fazemos as coisas erradas então se a equação mudou se existe uma outra estratégia pela qual esse consolador esse espírito-santo veio a nós se ele veio por conta de uma construção que foi feita sobre o ser humano então há a possibilidade de imaginar um humano que nunca teve a consciência do certo e do errado percebem? ou há a possibilidade de imaginar que quem não assume compromisso não vai ter essa consciência e aí percebam como isso radicaliza como isso dissemina divisões percebam como as fronteiras se movem e como a cada passo desse trabalho que nós estamos fazendo nossas conclusões são incertas temerárias pelo ponto de vista humano porque o que você faz com aquele que não tem noção do que significa essa diferença entre o agir certo ou não que não tem consciência do que ele faz quando ele age errado será que dá para dizer isso? isso filosoficamente é uma conclusão inviável mas vocês percebem agora o contexto da discussão? então assim eu não vou entrar em maiores detalhes não venha ao caso não é esse o ponto eu só queria dar um exemplo de como nós podemos ter estratégias distintas que levam a perspectivas éticas distintas e gradualmente vão ampliando uma reverberação para modelos sociais completamente distintos então é isso que está em disputa é esse jogo é essa arquitetura que está em disputa eu já vou entrar em maiores detalhes e a grande questão que está sendo colocada é a divisão continuem comigo aqui tem um pouquinho de paciência eu sei que ainda está abstrato mas é a divisão entre o sagrado e profano deixa eu só fazer uma pausa rápida abrir um parênteses rápido aqui e tentar explicar por que essa diferença é tão importante coisas que são sagradas eu já comentei com vocês são coisas que nós não aceitamos negociar ou tocar ou sujar de qualquer forma nós não aceitamos essas coisas que são sagradas esses valores sagrados representações sagradas concepções de mundo que são sagradas elas permanecem reservadas como elas estão postas no mundo a probabilidade é que elas sejam testadas sucessivamente e elas exigem uma série de posturas por exemplo eu posso dizer para mim que por exemplo falar a verdade é sagrado eu não preciso nem ir longe para que vocês percebam a ideia de para vocês me lançarem a pergunta você falaria a verdade se essa verdade fosse magoar alguém e aí como é que fica se é sagrado para mim eu tenho que falar a verdade mesmo que magoe eu posso tentar achar um jeito mais suave de dizê-la mas eu tenho que dizê-la se me for perguntado sobretudo é sagrado se é sagrado eu não negocio o sagrado não é negociável o sagrado é justamente aquilo que foi alienado para a divindade no sentido filosófico é aquilo que está alienado para as condições essenciais apresentadas então ele não se move ele não se transforma ele não aceita negociar e não faz concessões agora todos os dias valores sagrados vão ser testados porque estão inseridos no mundo que é todo ele transformação no sentido metafísico a gente poderia dizer o seguinte se a gente fosse acompanhar aqui a literatura do período no minuto em que o pecado original que foi colocado que não tem nada a ver com intimidade sexual o pecado original ele dá justamente aquilo que é chamado de consciência do bem e do mal por conta do fruto ele permite olhar do indivíduo separar as coisas boas das coisas ruins e o mitologema que está colocado aqui pelo sentido especificamente racional ele determina para nós que depois que o fruto é comido ele faz com que exista com que se coloque em cena uma temporalidade que nós não conhecíamos de um jeito que nós não conhecíamos porque a palavra que é dada é depois que você foi lá e comeu o fruto depois que o seu irmão foi lá e comeu o fruto olha a partir de agora vocês vão ter que trabalhar para sobreviver então vocês vão sofrer para arrancar o fruto da terra porque a terra vai se arredir a vocês vocês vão ter inimigos na terra então a serpente vai ser inimiga da mulher a mulher da serpente as crias da mulher os filhos da mulher todos vão ser inimigos da serpente e a serpente vai ser inimiga para essas pessoas então agora a gente tem um adversário no mundo foi instaurada a ideia de um adversário de adversidade de enfrentamento e além disso os indivíduos agora eles precisam eles existe uma barreira que é muito importante que é a barreira da vergonha que ela é justamente representada pelo cobrir o corpo e mais do que isso e isso é o principal quando a trindade discute consigo ela fala não podemos permitir que comam do fruto da árvore da vida se fizerem isso certamente viverão para sempre daí você pensa bom, então não querem agora que sejamos que tenhamos que o ser humano tenha consciência do bem e do mal e viva para sempre porque isso significa divindade na verdade que a consciência do bem e do mal subverteu o ser humano ele passa dentro desse contexto das alternativas do livre-arbítrio e das escolhas que pode realizar ele passa a um processo em que ele mesmo se desconstrói e se degrada e se ele se tornar imortal ele vai passar a eternidade sujo e se degradando então ele vai se tornar cada vez pior ele vai se tornar o absoluto do objeto então por isso por isso Deus a trindade vem e fala olha precisamos dar um tempo de vida para eles eles não podem viver para sempre então agora a gente passa a ter um tempo de vida nós vamos ter um tempo de vida vamos morrer vamos voltar ao pó como é declarado por conta disso isso acontece com toda a existência toda a existência passa a ser degradada no sentido de sua virtude e passa a ser degradada no sentido de seu lustre exterior ela toda vai se degradando com o passar do tempo ela vai envelhecendo vai fenecendo ela vai se desgastando o próprio mundo vai envelhecendo como diz aquela passagem do Humberto Eco na boca do 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 William de Baskerville que é o personagem principal dele ele fala mundo senesquid o mundo envelhece ou seja o envelhecimento do mundo ele é uma representação do que está acontecendo ali desse pecado que vai criando desses desgastes que vai criando essa dificuldade essa conspurcação constante então tem que ter um termo para não chegar ao absoluto do objeto e para não ter nunca mais para romper para você criar um rompimento que te impeça de chegar a esse estado de impossibilidade de retorno cara isso o que eu quero fazer com isso agora eu não sei se eu consegui me fazer claro até aqui vocês vão ter que me dizer porque eu estou experimentando com um modelo novo mas basicamente o que vocês tem que saber vou fazer um micro resumo aqui desse pedaço micro resumo o que é que vocês tem que saber até aqui Ambrósio de Milão traz à tona por conta da realidade em que vive essas distinções de credos então símbolos que são representadas em práticas comuns tudo isso demonstra nessas disputas um mover das fronteiras entre sagrado e profano por que que representa um mover das fronteiras entre sagrado e profano se eu por exemplo digo que eu por exemplo posso ter determinados valores que são considerados sagrados e vocês não e vice-versa tem coisas que para vocês são sagradas e para mim não são pelo sentido filosófico isso significa simplesmente tem valores que eu não negocio então vocês tem valores que vocês não negociam mas eu negociaria numa boa tem coisas que eu não negocio mas vocês negociariam numa boa então o que acontece dentro desse contexto existe nessa mecânica a formação de modelos sociais distintos e esses modelos quando eles entram em contato isso é fascinante porque ele está justamente falando do cosmopolitismo que nós tratamos antes e da maneira como o relativismo cultural age hoje quando elas entram em contato elas começam a questionar uma outra quer ver um exemplo? vou dar um exemplo bem bobinho aqui vamos falar sobre conflito de gerações meu pai é um homem que ele não aceitaria provavelmente não sustentar a casa e não cuidar de sua família meu pai ele entende que isso faz parte que isso compõe a dignidade dele para ele isso é uma coisa sagrada e então para ele não poder fazer isso significa uma forma vejam o tamanho da gravidade uma forma de aniquilação existencial é dizer simplesmente se eu não sirvo para isso para que sirvo então? eu não penso assim se minha esposa vier sustentar a casa já brinquei com ela eu falo assim a família de repente vai sustentar a casa por qualquer motivo que seja eu falo ok eu coloco os meus chinelos passo então a cuidar dos nossos bebês pets e vivo minha aspas aposentadoria com outras atividades intelectuais outras atividades sei lá afetivas intelectuais familiares meu pai ele tem essa mentalidade de um homem que trabalha ele tem a mentalidade propriamente dita do homo laborans e não falo dessa mentalidade de uma maneira pejorativa de modo algum mas é o jeito dele ele é o homo laborans ele entende que nós vivemos para trabalhar eu não penso dessa forma eu amo o meu trabalho mas se eu vivo pelo meu trabalho é por entender que o meu trabalho tem um cariz uma posição uma posição existencial que transcende o próprio produto do trabalho está aqui nessa relação que nós travamos nas amizades que eu fiz ao longo dos últimos meses dos últimos anos está no contexto de relações que me transformaram que me fizeram repensar muitas coisas da minha vida que me ensinam todos os dias então são maneiras diferentes de encarar o mundo essas maneiras quando elas entram em contato lógico que elas geram discussão então se meu pai vem por exemplo diz assim Rafael como é que você pode se abrir pessoalmente desse jeito nas suas aulas eu falo como você pode não se abrir pessoalmente nas suas aulas isso é uma relação profunda meu pai é professor também ele não dá aula há muito tempo mas ele deu aula por muito tempo hoje ele trabalha com administração em educação como é que você pode não se abrir tão sinceramente nas suas aulas como é que você conseguiu blindar algo de você se você está tão exposto épocas diferentes visões diferentes e eu tenho certeza que vocês dando suas aulas elas também terão onde ter muitas visões muito diferentes daquelas que eu tenho que bom que é assim que nós progredimos é assim que nós mudamos que nós avançamos que nós colocamos as coisas em debate que nós aprendemos uns com os outros então assim vejam que existe de fato tem coisas que a gente não aceita negociar mas tem coisas que a gente aceita negociar então eu não aceitaria negociar a maneira o meu jeito de abordar as coisas o meu envolvimento afetivo com todas as coisas que eu faço tem gente que não aceita para colocar o mesmo exemplo por outro ângulo tem gente que fala assim tem que separar a vida pessoal da profissional cara vocês estão dentro da minha casa e estiveram mesmo antes desse período vocês estiveram quando eu fazia outros vídeos por outras razões não há diferença entre o pessoal e o profissional para mim e para mim isso é sagrado para mim todo envolvimento profissional é pessoal e vice-versa ele também tem profissional aí no sentido entendam de existir uma técnica própria para as coisas então se eu vou me envolver familiarmente existe uma técnica própria para as coisas não há distinção que eu aprendo com a minha família vai para a minha profissão que eu trago na minha profissão vem para a minha família não tem diferença não pode haver diferença percebem? isso para mim é uma coisa sagrada então assim essa relação ela te permite esse contato talvez aqui fique mais claro onde eu quero chegar com esse estudo de Ambrose de Milão mas ela te permite um contato uma relação que vai movendo essa corda quando eu sento para conversar com meu pai eu tenho que ter compreensão para entender que o mundo dele é diferente do meu e vice-versa e nós promovemos trocas às vezes a gente consegue assimilar coisas que um e o outro aproveitam e desfrutam posturas, posicionamentos às vezes tem coisas em que a gente diz olha aqui não dá realmente nós pensamos diferente é isso cada um na sua agora eu quero que vocês pensem essa mesma situação em condições mais agudas mais severas mais universais pensem isso em cidades em províncias em nações inteiras em jogo na cabeça de governantes vocês não precisam ir longe é a nossa realidade é a nossa realidade só que a gente chama hoje de ideologias então assim a gente não estava aqui chamando de ideologia a gente chamava de credo são coisas bem distintas a rigor porque a ideologia ela não tem o mesmo cariz existencial que o credo tem mas os efeitos sociais são os mesmos os mesmos não, mas são muito próximos eles são muito próximos então aí talvez fique mais claro o que eu quero dizer com essa questão da segregação das coisas profanas então se joga o profano para fora você alimenta o sagrado e protege o sagrado tem uma observação que eu faria no entanto se a gente for olhar a literatura escritural ela ela problematiza essa questão porque ela vai dizer assim se você pegar sobretudo desculpa eu citar tanta escritura não leve a mal não estou querendo pastoreá-los mas eu preciso para que a gente consiga compreender essa filosofia e por que ela está chegando vejam que você também vai ter um problema de atemporalidade nessa produção filosófica Ambrósio de Milão quando revisitava as escrituras estava lendo às vezes textos de 300 anos antes dele 400 anos antes dele mais você vai pegar por exemplo Levítico tinha milhares de anos para trás tinha 1200 1300 1400 anos antes se está produzindo mais na verdade se não me engano 1700 1200 enfim desculpa vou ter que olhar lá de novo para fazer a conta mas mais de mil anos com certeza ele olharia aquilo e diria assim aqui eu conseguia falar sobre a questão da segregação da impureza porque nas comunidades na comunidade israelita a lei determinava a segregação do que era considerado impuro por qualquer razão se era por uma questão física era separado para que você pudesse fazer o diagnóstico e não contaminar a comunidade se era uma questão da segregação espiritual então existia o lugar você podia expulsar da comunidade inclusive independentemente da correção e incorreção é só para demonstrar que você pode ter um vínculo físico dessa separação e como é que você faz isso no Milão do século IV que é uma cidade gigante virou capital do império ela foi gentilizada na maneira de operacionalizar a sua leitura religiosa ela tem credos religiões distintas ela tem crenças fisionomias distintas Milão foi outrora região fronteiriça de muitos impérios Milão estava ali encrustada em regiões de cidades da Etrúria estava encrustada em regiões que envolviam a percepção e a passagem dos germânicos dos celtas então ela está ali no entrecruzamento de muitas culturas que é o que passa a ser valorizado inclusive no cenário urbano de hoje por isso que a gente vai ver Constantinopla surgindo como entreposto então a gente tem um outro universo geográfico hoje e aí o que acontece nesse momento nesse contato constante de muitas culturas nesse choque constante de muitas visões essa corda esse modelo do sagrado ele não permite a você expulsar o profano ele tem que exigir a reserva do sagrado e a reserva do sagrado ela adota um novo mecanismo de defesa que é o dogma ele vai sendo construído ao longo de todos esses séculos ele vai eclodir lá na frente então essa questão de você uniformizar e estabelecer estruturalmente eu não estou de novo não estou fazendo uma apologia do dogma muito pelo contrário mas a maneira de você criar uma defesa desses modelos existenciais acaba sendo a radicalização existencial e a radicalização das posturas isso tem consequências evidente que tem consequências então assim esse é o contexto geral eu estou fazendo esse desenho já vai ficar mais claro agora eu quero deixar eu quero abrir digamos assim um espaço para a gente chegar à discussão que é o meu alvo que é a discussão desses modelos filosóficos hoje que não são denominados dessa forma mas que tem a reprodução de muitas das suas peças no cenário contemporâneo veja eu separei aqui alguns conceitos fundamentais e acrescentei esses conceitos a esse primeiro slide então por exemplo conceitos fundamentais para a concepção da justiça então a alma a disciplina mental a pureza de vida e as suas práticas entre suas práticas coletividade economia do desejo e representação do sacrifício e aqui a gente começa a enxergar um pouquinho mais esse horizonte contemporâneo da discussão veja a natureza da alma ela está em discussão e a gente já falou isso desde os gregos aqui essa discussão ela começa a se tornar um pouco mais concisa e ela passa a representar nesse sentido toda uma série de elaborações e de desenhos que giram em torno de duas possibilidades uma a alma tem um corpo extensível ou seja a alma tem matéria um tipo de matéria pelo menos ou algo análogo mas ela é um corpo extensível outra a alma é na realidade imaterial e implosiva ela aparece portanto como movimento essas duas tendências elas são automaticamente elas são perdão paulatinamente derrotadas pela noção mais fundamental de que a alma é realmente imaterial e acaba realmente emprestando elementos dessa ideia da alma como movimento que a gente vai enxergar ali dentro de concepções a gente vai enxergar debates e concepções hermógenas tertuliano enfim por aí vai eu falei muito da alma na apreensão e na concepção da república justamente por isso então aqui a gente começa a ter desenhos diferentes e maneiras diferentes de enxergar a estrutura sem organização dessa alma ela aparece aqui na realidade como o entrechoque do movimento espiritual que é dado por Deus e do barro da terra do pó que é soerguido e animado então a alma aparece como esse primeiro movimento e justamente vai ser aqui mais indistintamente associada e aqui lembremos da professora Josi como movimento e como pensamento então aqui a gente vê a eclosão dessa noção pelo menos pelo ponto de vista filosófico pela leitura que eu estou fazendo aqui a gente vê a eclosão efetiva desses primórdios da associação da alma com a ideia de um pensamento de uma operacionalização do pensamento e portanto da formação da psique então está aí toda a estrutura do desenho que nós temos veja como a alma tem uma conformação própria ela pode ser preservada e ela também incorpora tanto numa postura quanto na outra tanto na postura extensível quanto na não extensível a possibilidade do seu alargamento e enriquecimento uma das leituras interessantes que surge de Basílio de Cesareia é justamente essa quando exercitamos o sacrifício material enriquecemos a alma Ambrose de Milão então processo de batismo quando mergulhamos nas águas e buscamos o processo de batismo encontramos um novo compromisso que é um compromisso da alma não é um compromisso do corpo é um chamado do espírito e um compromisso da alma então veja que o traçado que nós estamos trabalhando aqui é um traçado eminentemente metafísico transcendental aliás pera qual é a diferença entre metafísico e transcendental metafísico é tudo aquilo que transcende o limiar do nosso universo físico transcende o limiar dos cinco sentidos transcende o limiar das puras e simples leis da natureza ou leis da física dependendo dos nomes que vocês queiram dar aí transcendental é aquilo que promove o movimento de transascendência quer dizer a travessia do objeto e a ascensão a acese por essa travessia do objeto então significa que transcendental significa você olhar o humano e descobrir aquilo que não que é fundamento metafísico fundamento conceitual do humano mas aquilo que permanece na zona de dúvidas sobre os propósitos do humano sobre as origens do humano e assim por diante então está aí nessa razão de ser por exemplo ela pertence nesse sentido a um terreno transcendental se eu fizesse adesão e lógico que o transcendental é imaterial ele não deixa rastros ele apenas se reflete em movimentos ele é fugaz então é justamente esse modelo essa estrutura essa arquitetura e esse traçado esse campo de apreensões que nos permitem o contexto específico dessas relações veja na sequência a ideia de pureza de vida e de práticas envolve nesse sentido o traçado dessa disciplina mental interior e daí uma visitação dos espaços comuns então primeiro o teu espaço privado o espaço imediatamente acessível ao teu próprio corpo ali você vai ter uma disciplina na tua alimentação nos teus hábitos nas tuas palavras na tua maneira de tratar com os outros e isso vai se ampliando porque essas práticas vão ganhando espaço no âmbito da coletividade e aí elas vão uniformizando e veja aí uma das grandes acusações que é feita pelos regimes pela crítica aos modelos morais e éticos contemporâneos é de que aqui nós teríamos visto o início de uma normalização do comportamento e de uma normalização dos regimes morais e não deixa de ser verdade existe de fato uma normalização muito forte aqui que vai se completar na realidade na modernidade ela vai ganhar um aspecto um pouco mais global na modernidade mas a raiz a semente dela está aqui a semente estrutural do discurso está aqui por uma série de questões se isso é certo ou errado já não me venha ao caso discutir aqui isso tem consequências eu diria isso no sentido eminentemente científico-filosófico tem consequências e aí o que acontece dentro dessa prática esparramada pela coletividade a gente começa a implantar certos modelos de economia e aí começa aquilo que vai nos trazer digamos assim o contato mais imediato mais importante dessas relações porque nós começamos a discutir um ponto que é sempre controverso no sentido ético e no sentido moral que é a tal da economia do desejo se você pegar por exemplo eu vou deixar depois alguns textos para vocês darem uma olhada que não dizem respeito especificamente a literatura do período mas que dizem respeito a nossa literatura uma literatura do fim da modernidade da pós-modernidade entende-se que a linha de raciocínio que estabelece essa economia do desejo da unidade média ela é basicamente fundamentada em duas noções e essas noções elas estão posicionadas em um sentido mais imediato sobre o contexto sobre um determinado contexto que a gente chama de soteriológico salvífico de salvação e esses dois contextos eles trazem dois termos chaves que são sacrifício e refutação do prazer o que acontece nesse contexto o que acontece nesse fluxo nesse desenho com a maneira da gente posicionar com a maneira da gente estabelecer essa economia do desejo nós começamos a promover uma refutação continuada de determinados modelos de vida que dizem respeito sobretudo a possibilidade de satisfação de quaisquer desejos ou anseios da carne por que isso é colocado dessa forma primeiro existe uma recuperação dos esclarecimentos que os gregos fizeram a esse respeito eu falei lá atrás pra vocês quando a gente estudava Platão e Aristóteles que quanto mais você deseja mais você quer desejar isso é visível em Basílio de Cesaré que teve uma influência forte sobre Ambrósio na própria literatura pós-ambrosiana vai ser visível a gente vai ver que existe uma preocupação muito forte no sentido específico de que quanto mais você oferece pro desejo mais ele opera como uma chama como diria Basílio você vai ver que ele vai queimando tudo que está no caminho dele você vai desejar 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 e não há limites e existe uma noção muito interessante que é a seguinte na medida em que você alimenta esse desejo por um lado você ataca a determinação específica das virtudes da alma que são obtidas na leitura de Ambrósio por exemplo através de uma determinada limitação dos seus prazeres e através do exercício constante das disposições que fortalecem determinados valores na sua alma então assim sendo quanto mais eu cedo a desejos físicos mais difícil para mim é trabalhar uma disciplina mental em resposta Basílio de Cesaré colocaria de uma maneira análoga ele ia dizer assim olha o desejo quanto mais você oferece mais você alimenta só que para Basílio de Cesaré a consequência que explode num primeiro momento é da relação comunitária do indivíduo depois eu vou explicar porque que isso opera nesses campos nesses âmbitos ele vai dizer assim quanto mais se satisfaz os seus desejos mais recursos você usa para isso e como ele sempre cresce sempre quer mais mais recursos são necessários e Basílio de Cesaré é parte de um pressuposto que é fantástico ele diz assim não esqueçamos ele pega um trechinho de Mateus falando sobre um rapaz rico que procura por Jesus e pergunta a Jesus o que ele faz para seguir Jesus o que ele faz para a salvação Jesus fala não adultere não cometa adultério não mate trate o teu vizinho como você se trata essa coisa toda ele fala tá mas isso eu já faço ele fala então tá bom você quer ser perfeito Jesus fala para ele então você vai lá pega todas as suas coisas dá as suas coisas vende tudo dá para os pobres vem para cá me segue e acabou-se é isso e aí quando você der essas coisas você vai reunir tesouros no céu ou seja o que ele está dizendo com isso que quando você abre mão das coisas desse mundo dos prazeres desse mundo das riquezas desse mundo algo na tua alma cresce e se fortalece então Basílio de Cesaré vai dizer assim Cristo propunha para ele o fortalecimento o enriquecimento adornar a alma com as atitudes de generosidade que são exigidas de um cristão e ele vai mais além e fala todas as vezes que você se recusa a fazer isso primeiro você está se recusando a seguir o comando efetivo de Cristo segundo porque você corrói a possibilidade de sobrevivência da tua comunidade você usurpa e esse termo é essa frase mais importante para mim nesse ponto você usurpa do pobre algo que lhe era de direito porque para você acumular alguém teve que perder isso essa colocação de Basílio ela fecha com perfeição o perímetro que a gente tenta construir por outro lado solicitando Ambrósio então se eu preciso de um rigor da alma em Ambrósio que diga olha a prática histórica determina que você vai trabalhar com aquilo que tinha necessário que você vai trabalhar com aquilo que é necessário para o crescimento da sua alma que você não precisa de bens Ambrósio depois que se converteu pegou tudo que ele tinha e deu para os pobres estabelecendo inclusive com isso um sinal olha vou seguir aqui a conduta cristã a rigor de uma maneira mais rigorosa e ele exortava as pessoas a fazerem isso também livrem-se dos seus excessos não vivam pelos bens materiais então ali existe evidentemente em Ambrósio uma disciplina da alma que te permite viver com pouco e por meio desse viver com pouco depender pouco de fatores do mundo para a tua satisfação e para a tua alegria o que te permite buscar alegria em elementos metafísicos e transcendentais o que te satisfaz portanto é o enriquecimento da alma do outro lado você tem Basílio que fala não é só o enriquecimento da alma você trai uma das relações mais primordiais teu comando mais primordial amar ao próximo como você ama você mesmo como é que você pode amar ao próximo diz Basílio se você está sambarcando riquezas para você e o outro está passando necessidade isso era dele você recebeu para você gerir e para dar para os outros então assim é fantástico o que Basílio está colocando porque além de completar o circuito que Ambrósio está propondo que é esse circuito de crescimento da alma ele também tem uma noção clara de como a economia das coisas funciona ele entende que recursos são limitados ele entende que essa limitação traz gravidade desigualdade e sofrimento na medida de uma imposição brutal que faz com que alguns enriqueçam e outros empobreçam e ele começa a retratar o que é riqueza na época dele quando Basílio escreve o texto sobre a questão de se dar aos pobres ele começa a descrever a riqueza da época assim como Ambrósio quando vai falar especificamente sobre os passos que damos na direção da fé fala sobre o significado específico do crescimento na fé e sobre os compromissos constantes que assumimos como sendo elementos que nos fortalecem que nos conferem fortitude que nos conferem um limpar-se dessa forma de vida profana então de um lado a gente diz olha abre mão para enriquecer a alma do outro lado diz fortalece a alma para poder abrir mão desse lado por não precisar abra mão desse lado abra mão e faça com que a sua alma não precise então os dois lados eles estão operando pelos dois ângulos possíveis de uma eliminação do desejo isso é lido pela gente hoje como uma refutação brutal e direta do desejo como repúdio ou renúncia as forças desejantes e aí a gente vai vendo uma leitura mais típica sobretudo quando o pensamento medieval vai tomando o seu curso e vai se reestruturando a gente vai vendo que o desenho disso vira uma recusa ao prazer corpóreo uma recusa ao prazer físico vira uma recusa à alimentação ao prazer na alimentação e principalmente aos excessos alimentares a embriaguez então ao excesso de prazer na bebida que vai trazer embriaguez que vai justamente fazer com que a pessoa se embriague embriagar-se aliás é um termo que principalmente Basílio usa muito falar sobre o embriagar-se com o prazer das coisas então assim ele vai mostrar que essas forças desejantes elas são concorrentes de uma vida pura ou sagrada porque elas são as forças talvez mais efetivas no sentido de demover um indivíduo de suas virtudes então aqui cria-se esse problema fundamental veja existem maneiras e maneiras de você tratar a arquitetura desses problemas e essas maneiras elas são elas conformam digamos assim uma série de leituras que dizem respeito a todo esse encaixe então agora eu colocaria para vocês uma escala então num primeiro momento vocês têm o espaço das reflexões íntimas e existenciais num segundo momento as práticas individuais e num terceiro momento o espaço coletivo você vai refletir diretamente na filosofia agostiniana na filosofia de Aquino vai falar especificamente sobre estágios de produção e estágios de trabalho que vão retomar Aristóteles vão retomar todo esse processo que está acontecendo aqui depois eu falo mais especificamente disso no momento eu só gostaria de retomar essa discussão pensando mais especificamente naquilo que nós entendemos como esse contexto das estratégias de recusa do desejo e num segundo momento aquilo que isso constrói se nós nos recusamos a satisfação de nossos desejos passamos a entender então que nós temos que sacrificar esses desejos e um certo encargo de individualidades para causas maiores nesse modelo social que está sendo construído notadamente pela arquitetura do concílio de Nicea o que nós temos é uma sociedade que exige sacrifício obediência e que exige evidentemente uma reserva íntima muito poderosa então são esses três fatores que eu quero levantar com vocês o sacrifício evidentemente esse sacrifício feito para todas as esferas mas principalmente evidentemente para a esfera religiosa a obediência e a reserva íntima o que que significam esses espaços o que que significa o choque dessas dimensões eu quero me concentrar agora principalmente na relação de sacrifício o sacrifício ele é perpetuado como uma postura que vincula a gente psicologicamente é mais ou menos como o Heidt diria eu não sou um grande fã do Heidt por uma série de razões mas ele é ideal para tecer esses comentários porque a maneira dele trabalhar com o desejo ela se torna simbolicamente muito vívida cientificamente horrorosa ele não tem nada de cientista a partir de determinado momento da teoria dele e pessoalmente eu discordo de muitas das conclusões a que ele chega por exemplo quando ele chega à conclusão da ideia de dissolução da família eu não concordo com isso quando ele chega há uma série de conclusões eu não concordo muito com certos certos jeitos dele enxergar o processo emancipatório não discordo do processo emancipatório mas eu discordo da maneira como ele lê esse processo eu acho que ela é uma maneira mais tonal e menos científica mas isso fica para uma outra hora mas o Reich ele tem uma colocação que eu acho muito interessante que é a seguinte ele fala assim olha ele está falando evidentemente do quadro ideológico mas nesse cenário acaba sendo aplicável e acaba sendo intercambiável ele diz assim na verdade nós temos que entender que em grande parte a maneira como as sociedades são construídas ela influencia a maneira como nós tratamos os nossos recalques como nós estruturamos o nosso caráter como nós estabelecemos as expressões desse caráter e isso também contribui para a consolidação dessa sociedade então são máquinas que se alimentam umas às outras a máquina psíquica desse grupo dessa coletividade alimentam o que a coletividade é em suas práticas e vice-versa e ela está interessada evidentemente ela tem uma projeção lógico que o Reich está inserido no contexto esse é o lado benigno do Reich eu acho ele fantástico nesse ponto ele era um combatente ele era literalmente um militante de esquerda nesse sentido ele falava abertamente contra a ascensão dos regimes de extrema direita nesse ponto amo o cara e ele dizia basicamente isso ele fala na nossa época as ideologias elas fazem isso elas entenderam essa sacada e elas tentam controlar essas máquinas de produção psíquica então é uma outra leitura possível em cima daquilo que o Gramsci falou lá de guerra de posições mas nesse período aqui não estou nem falando especificamente dos credos agora mas me refiro especificamente a maneira como uma sociedade é construída isso é inevitável ela não é de propósito não é um plano maligno toda a sociedade vai ter estruturas de caráter que lhe condizem que lhe convém e que são resultados dos seus processos das suas relações de poder são resultados das suas mecânicas são resultados das suas disposições e é interessante porque todas as sociedades trazem consigo essa arquitetura das relações de poder mas ao mesmo tempo me parece elas encontram sempre uma esperança na eclosão e na emancipação dessa cadeia de relações de poder aqui eu discordo um pouco do desconstrucionismo que vai dizer que todas as estratégias estão crivadas e filtradas por relações de poder sim estão mas existe sempre uma preocupação da gente transcender as relações de poder e buscar nesse lugar que a gente desconhece algo que nos revigore e que nos fortaleça contra essas estratégias já que essas estratégias são meramente profanas e nessa sociedade me parece que o discurso religioso de uma forma geral aparece como um movimento dessa promessa eu não estou me referindo só ao discurso cristão aqui ok? a gente tem que lembrar que a gente tem vários discursos cristãos e a gente tem vários discursos que na época já começavam a ser chamados depois de Agostinho de pagãos mas a gente tem ainda formas de politeísmo então existem outros discursos também que ainda lidam com a questão do sagrado é o discurso que lida com a questão do sagrado que faz isso não é interessante a forma que ele assuma é esse discurso tem vários jeitos várias estratégias mas essa consciência do sagrado que é essa performance inicial necessária para você eclodir para fora das relações de poder e na nossa sociedade enfim a gente chega lá mas também tem um jeito de lidar com isso então assim o que a gente tem aqui a rigor é um pouco essa questão dessa ligação entre a refutação do desejo e a necessidade desse corpo sacrificial agora veja fechando um pouco esse raciocínio a partir do Reich justamente existe uma economia do desejo e essa economia do desejo ela gera estruturas de caráter e essas estruturas de caráter são amoldadas segundo determinadas sociedades isso me permite estabelecer o raciocínio que eu queria estabelecer desde o começo nessa sociedade aqui por exemplo existe uma economia das forças desejantes elas são recolhidas e você procura o enfrentamento das forças desejantes dentro de você então você refuta de fato muitas vezes na releitura do estudo você achata as forças desejantes tem outras linhas religiosas que não vão pensar desse jeito então muitos dos politeísmos ainda presentes na época eles entendiam a canalização do desejo não a refutação do desejo a refutação do desejo exige sacrifício isso estaria inscrito na interpretação escritual da sentença fundamental quando você é batizado como diz Ambrósio morre o homem velho e renasce um homem novo que é justamente esse novo indivíduo que está imbuído de Cristo está imbuído do consolador do Espírito Santo acabou o velho homem ou seja teus desejos se foram e surgiu uma nova consciência que luta ativamente contra eles tem o lado difícil e duro disso pensem agora em todos os séculos de patriarcalismo que faz a refutação do desejo e no castigo que isso envolveu quando essa leitura foi interpretada fora das esferas metafísicas e dentro das relações de poder pronto você já tem todo o sofrimento todo esse patriarcalismo pesado você tem uma série de movimentos que surgem ao redor disso e que são movimentos de refutação animalização dos indivíduos então você tem uma série de coisas que surgem dentro dessa normalização destrutiva eu só penso o seguinte e aí vocês sintam-se à vontade para repensar questionar criticar restabelecer esse raciocínio penso eu no entanto que o que está insinuado aqui na base tem pouco mais do que se leva a entender através da leitura desconstrucionista ainda que o desconstrucionismo tem um papel relevante em tentar fazer entender que o que foi estruturado historicamente tem limitações para além das relações de poder a luta que acontece dentro da gente ela é a luta fundamental da relação ética é a luta do ser humano contra o seu instinto de humanidade não para fins ruins mas para fins bons aí também tem muita discussão para rolar aqui em cima mas isso talvez deixe mais claro porque que em tantas situações a gente acabou desafortunadamente aliando o discurso das relações sagradas sejam quais forem com as maiores brutalidades da história porque como o discurso religioso pretende nos livrar daquelas coisas que são consideradas dejetos humanos ela também pretende que sejamos melhores que nós mesmos então um discurso que vem e diz eu te ensino a ser melhor que você mesmo é muito atraente porque ele facilita a minha vida a luta é uma luta muito forte ela é uma luta titânica que acontece na alma ela é a luta das nossas grandes incapacidades de consolação ou conforto das necessidades de buscar por algo maior do que nós mesmos da necessidade de enfrentar as grandes incertezas da vida da necessidade de enfrentar as grandes dores os grandes preconceitos as grandes formas de exclusão as grandes formas de injustiça social de injustiça humana e aí vem alguém e te oferece um atalho para isso que está todo errado e você pensa era tudo que eu buscava acabaram-se os meus dilemas alguém pensou por mim e achou a saída e aí a gente cai nesse parrela de achar que a gente tem uma solução fácil para esses problemas mas não tem o que acontece e essa é a próxima etapa do processo essa sociedade aqui cometeu um monte de equívoco sem dúvida alguma mas tem uma coisa que ela propôs que é fantástica na sua leitura do sagrado que era o crer eu pelo menos ela nos propôs um diálogo genuíno sobre a relação das virtudes e vícios na alma humana sobre o que significa mais do que isso que não é só uma leitura nova aristotélica ou nova platônica não é só platonismo ou aristotelismo ela nos propôs uma reflexão sincera sobre o significado verdadeiro da consciência humana e sobre o que essa consciência humana traz de contribuição positiva ou causa de contribuição negativa ela de alguma maneira nos fez assumir responsabilidade diante daquilo que nos foi dado de sagrado percebem? quero que vocês peguem aqui só para fechar esse primeiro vídeo sobre essa questão peguem esse elemento e transplantem para o nosso meio para a nossa sociedade quais são hoje os grandes lugares os grandes movimentos de questionamento do sentido da humanidade para vocês meditem sobre isso porque eu vou voltar isso aqui vocês percebem agora que eu fiz um projeto mais reflexivo e nem entrei direito nesse segundo slide aqui então eu vou voltar ele para esclarecer essas questões ainda e eu ainda tenho mais um episódio em que eu vou falar de Agostinho então tudo isso para estruturar o grande dilema da condição humana que vai explodir lá em Kant e que vai ter uma relevância muito grande na formação das ideologias contemporâneas na formação da vida política contemporânea no pós-estruturalismo nos desconstrucionismos na pós-modernidade no pós-humanismo então a gente tem uma estrada muito longa para caminhar tentem encontrar situações em que esses dilemas afloram na realidade de hoje e aí nós vamos conversando com base nisso as atividades vão enveredar para isso e no próximo vídeo que vai aparecer essa semana ainda para vocês vai aparecer logo em seguida eu vou passar para vocês um trechinho disso aqui porque esse texto aqui ele vai discutir o que significa economia do desejo e economia do sacrifício aos olhos das filosofias contemporâneas e aí nós vamos colocar esses dois universos para dialogar beleza pessoal por enquanto é isso eu volto com mais para vocês e já volto com uma proposta de discussão para os nossos debates que vão estar marcadinhos para vocês como de praxe pelos grupos beleza valeu galera aquele abraço eu acho que eu apertei alguma coisa errada aqui porque eu estou com uma janela aqui perdão galera um grande abraço até mais galera Deus abençoe a todos